A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A tradicional confecção do tapete de Corpus Christi foi realizada na manhã desta quinta-feira em Tapes. A principal avenida da cidade foi fechada em frente à Igreja Nossa Senhora do Carmo e teve a confecção realizada por fiéis e alunos da rede municipal e estadual, além de voluntários. Durante a tarde, está prevista a tradicional procissão, que reunirá centenas de fiéis. Música Música